Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você também jogará o tutorial e será capaz de criar o seu próprio avatar e jogar com Naruto, Sasuke, Sakura, Yamato, entre outros aí, né? Até porque você vai fazer o teu bonequinho e vai jogar com ele também. Mas, galera, fique tranquilo que se você for jogar essa demo, tudo que você fizer nela será levado para o jogo completo. Caso você compre, queira comprar, sei lá, ganhe, qualquer coisa aí. Para você ir direto para a Microsoft, para você baixar essa demo, para você dar uma olhadinha no jogo, você tem que clicar aí na notícia embaixo, para você dar aquela moral aí, porque eu faço isso com muito amor e carinho. Além de fazer a notícia, eu também posto ela no meu site, galera. Continuando aqui o assunto anime, mais três novos lutadores em Jump Force, depois de Asta e Black Clover, mais três serão adicionados, cara. É isso aí. Ainda assim, confirmação oficial da Bandai Lanco, mas segundo a nova edição da revista V-Jump, fonte Gematsu, vale sempre a pena, né, citar aqui a fonte original, a Jump Force ganhará três novos personagens em breve. Um deles é um dos meus favoritos, Dragon Ball. São eles, Boa Hancock, que é de One Piece, Trunks, de Dragon Ball, que, cara, eu adoro esse garoto. Esse cara é foda demais, Danis. E o Renji Abarai, que é o de Bleach. Eu acho que não sei, não sei, não é, acho que fala Renji Abarai mesmo. Eu não assisti Bleach. É, nem assisti One Piece, eu não sei nem se é Boa, se é Boa Hancock ou Boa, não sei. Em Jump Force, você poderá jogar com muitos heróis e vilões mais queridos e famosos dos bangais e animes. O game é uma comemoração dos 50 anos da revista Tjonei Jump, e tem seu lançamento marcado para o dia 15 de fevereiro de 2019. O game já está na pré-venda por apenas, grandes apenas, né, 250 reais na Microsoft Story. Para você ir direto à loja, você vai ter que clicar na notícia, você vai ver aí a edição da revista Jump, a fonte Gematos, tem tudo lá na notícia que eu fiz. Eu estou trazendo sempre, galera. O que eu falo aqui está postado no meu site. Eu comecei a pegar isso aí para eu promover o meu site também, porque, pô, não é só aqui. Porque eu faço notícia lá e trago para vocês. Você que não tem como ver o vídeo, você pelo menos está lá no meu site. Entendeu? MaitoGames.com Porque eu sempre posto a notícia antes do que eu posto aqui no YouTube. Essa notícia aqui foi postada uma hora da tarde, meio-dia de hoje, né. E eu estou postando essa notícia aqui sete horas da noite, né. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma notícia. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Ative esse sininho para receber notificações. Lembrando que se você é inscrito e não ativou o sininho, não perca mais tempo, galera. Porque é grátis. É grátis. Ainda é grátis. Eu não sei se o YouTube vai cobrar, galera. Até que se o YouTube, sei lá, tem essa... Foi o que eu falei. Tem um artigo 13 aí. Se ele começar a cobrar, você já vai ter ele ativado. Ele não vai poder cobrar uma coisa que já está ativada, correto? Então é o seguinte. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Vai lá dar uma moral, cara. Clica aí no link aí na descrição. Dois links das notícias aí na descrição. Porque... Poxa. Dá uma moralzinha. Porque é o que eu posto. É MaitoGames.com Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.